Monster Hunter Rise começou a ser bombardeado com reviews negativos na Steam. A comunidade PC está revoltada com a Capcom. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo. Essa semana, Monster Hunter Rise teve um update, onde alguns eventos de crossover do Sonic e eventos do OSJ estavam deixando o jogo. Só que a Capcom aproveitou esse update e silenciosamente adicionou um novo software que visa proteger o jogo contra modificações feitas por jogadores. Isso deixou a comunidade inflamada. Então está rolando um review bomb mesmo. A galera está caindo em peso em cima do jogo e muitas avaliações negativas. Eu vou recapitular com vocês aqui como começou toda essa história e por que a Capcom está fazendo isso, tá? Tudo isso começou no final de 2023, quando a Capcom apresentou a sua nova Engine, que é uma versão mais nova da Re-Engine, agora o nome dela é HexEngine, e ela provavelmente está se tornando tão funcional que a Capcom pretende comercializá-la com empresas que tenham interesse em desenvolver dentro dela, ok? Após essa apresentação comercial, alguns dos programadores envolvidos com esse projeto revelaram que atualmente a Capcom tem olhado para os mods como algo muito prejudicial aos seus jogos, comparando os mods a pirataria, cheats, trapaças, já que eles alteram o código de forma não autorizada. E na posição da Capcom, mods, por mais populares que sejam, deveriam ser bloqueados por softwares anti-cheats e anti-pirataria. Então por aí vocês já veem quando começou essa mentalidade da Capcom. Esses desenvolvedores relacionados à Re-Engine ainda citaram que muitos mods podem ser ofensivos à ordem pública e moral. Isso vocês vão entender porque houve um fato que catalisou essa atual postura da Capcom. Um torneio de Street Fighter que aconteceu no ano passado, onde havia muitas pessoas assistindo, um jogador entrou na partida com um mod de nudez da Chun-Li. E por motivos óbvios, isso pode manchar tanto a imagem da Capcom quanto da franquia Street Fighter. Sendo que esses fatos repercutiram demais nas redes sociais, chegando a milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas são desavisadas e não tem conhecimento que essas modificações não são oficiais. Então isso é meio que uma preocupação legítima quando esse tipo de coisa acontece. E no fim do ano passado, meio que já começou por parte da Capcom uma espécie de caça às bruxas, onde um time da Capcom do Japão começou a derrubar vários vídeos de criadores que estavam aí utilizando modificações em seus jogos, tá? Isso eu pude acompanhar mais de perto na comunidade Monster Hunter, onde se vocês conhecem a Team Darkside, que é um canal muito popular dentro da comunidade, e ela teve dois dos seus vídeos derrubados, tá? Um vídeo era a Speed Run do Kezu, que utilizava um mod que forçava o Kezu sempre a aparecer no mesmo lugar. O intuito desse mod era reduzir, né, um pouco o RNG do jogo pra tentar reduzir o tempo que eles gastam fazendo a Speed Run, que às vezes um Speed Run leva de 10 a 20 horas e eles fazem com 4 players. Então isso é bem complicado. Então eles utilizaram esse mod pra colocar o Kezu sempre nascendo no mesmo lugar e ainda assim a Capcom pediu pra remover, né, esse vídeo. Então, se você tem o pedido de remoção de até 3 vídeos, você pode ter o seu canal perdido, né, que são 3 strikes. No caso da Team Darkside, foram dois vídeos. O segundo vídeo que a Capcom pediu a remoção foi um mod onde eles mostravam o Lagiacros dentro do Sunbreak. Só que a Team Darkside, ela tem o costume de deixar na descrição os mods que eles estão utilizando nos vídeos, até mesmo como uma forma de ser transparente com seus espectadores. Já que eles fazem Speed Runs, demonstração de dano e tantas outras coisas, se eles perdem a credibilidade, né, por uso de cheat, meio que o canal deles morre. É uma forma de ser transparente. Porém, ser transparente agora, com essa postura da Capcom, você corre sério risco de perder o seu canal. A própria Team Darkside citou que alguns canais de Monster Hunter foram deletados, porque sofreram aí o pedido, né, de mais de 3 vídeos pra serem removidos. Com isso, 3 strikes, o YouTube literalmente deleta o seu canal. Eles estavam vendo de algumas pessoas, né, que fazem parte do Capcom Creators e tudo mais, tentar conversar com a Capcom pra ver se conseguia reverter ali a perda dos canais. Mas eles não citaram os nomes, ok? Mas vocês veem como isso é grave? Você já pensou um canal como o da Team Darkside, que tá há vários anos produzindo conteúdo, conteúdo super difícil, ajudando a comunidade, ser deletado do nada, porque uma empresa teve uma mudança de postura repentina e nem se deu o trabalho de tentar entrar em contato primeiro pra pedir a remoção, né, sem ser diretamente pelo YouTube e tudo mais. Então é complicado essa postura da Capcom. Eu mesmo aqui no canal já fiz vídeos sobre o mod Ice do Monster Hunter World, já fiz vídeo de alguns mods aí do Monster Hunter Rise Sunbreak, e a gente fica com medo, porque não mostrei nada demais ali, são só mods de qualidade de vida, mas ainda assim eu posso colocar o meu canal em risco, certo? Então a Capcom não parou ali, ela vem numa crescente nesse combate aos mods. O primeiro jogo que recebeu o update foi o Resident Evil Revelations na Steam, um jogo que há muitos anos não recebia atualizações, né, e logo os usuários entenderam que a Capcom havia inserido um novo software lá. Esse software é chamado de DRM Enigma, ele visa combater mods, aparentemente ele reduziu muito ali a performance do jogo, os usuários começaram a bombardear de reviews negativos também, A Capcom então voltou atrás, removeu essa atualização, mas disse que vai aplicar ela novamente no futuro. O resultado disso é Monster Hunter Rise recebendo essa chuva de análises negativas, pois foi a forma que as pessoas encontraram ali de se manifestar contra essa atual política da Capcom. Afinal, que empresa quer ter tantos reviews negativos atrelados ao seu jogo? Muitas pessoas olham as análises antes de decidirem se vão comprar ou não um jogo. Muitas dessas pessoas também não sabem o que está acontecendo e não entendem o motivo de tantas reviews negativas. Então isso tem um impacto direto no jogo, no produto, pode impactar as vendas e pode inclusive fazer a empresa voltar atrás, né? Mais grave nisso tudo aí também foi a indisponibilização do jogo para várias pessoas que pagaram pelo mesmo, principalmente a galera do Steam Deck que não conseguia mais inicializar o jogo, mas pelo menos a Capcom foi rápida e no dia seguinte já lançou um update que corrigiu isso, tá? Muitos alegam ainda que o jogo ficou mais pesado devido ao DRM Enigma, que aumenta ali os requisitos mínimos para jogar o game de forma lisinha e de certa forma faz sentido, mas eu diria que vale a pena a gente esperar um pouco mais, alguém que faça um teste real e comprove, né, que está tendo um impacto real ali na performance do mesmo. E depois de pensar um pouco sobre esse assunto e até conversar com alguns amigos sobre, a Capcom parece que está tentando seguir para um caminho onde basicamente ela dificilmente vai conseguir obter êxito, tá? Quando se trata de PC, o pessoal sempre vai encontrar uma forma de fazer modificações, demore tempo ou não. E se você pensar no âmbito da indústria, eu não me recordo de outras empresas que lançam seus jogos para PC, dando declarações públicas contra a comunidade de mods, né, até porque tem mods que são incríveis e podem trazer muita qualidade de vida para os seus jogos. Um exemplo disso, o próprio mod aí de matchmaking do Monster Hunter Rise, ele quebra uma limitação de região do multiplayer do jogo que tem ali na Steam e deixa você jogar com pessoas do mundo inteiro. A falta desse mod faria muitas pessoas deixarem de jogá-lo, né? Já que quando você chega ali nas anomalias, no indie game, por exemplo, é bacana você ter a opção de multiplayer para jogar com outras pessoas. E tem vários outros momentos também que ter a ajuda de outras pessoas é muito interessante, né? E aí você procura a partida e não encontra porque você está numa região super limitada ali dentro da Steam, aí tem que ficar tentando mudar de país para encontrar, sendo que esse mod já libera todas as regiões e você pode jogar com qualquer pessoa do mundo. Um mod maravilhoso que melhorou bastante o jogo. A Capcom vem com essa política, derruba ali um mod que ajuda muito o jogo dela, prejudica pessoas que só ajudaram a comunidade, é complicado. Então na minha visão, eles deveriam se preocupar mais com conteúdo que seja realmente racista, conteúdo de cunho sexualmente explícitos, conteúdos que de alguma forma possam ferir realmente a empresa, né? Mas eu acho que eles poderiam olhar para isso de uma forma mais moderna. Como a própria CD Projekt Red, que faz muito sucesso no PC, ela incorporou vários dos mods da comunidade aí para o seu recente update de The Witcher 3, um update next gen que eles fizeram. Ela contratou vários modders para ajudar nos ajustes que Cyberpunk precisava, e apesar do desastroso lançamento que o jogo teve, ele deu uma volta por cima na sua versão 2.0, e também com a sua expansão, né, que foi lançada junto com essa atualização, que mudou profundamente o jogo, incluindo inclusive novas árvores de habilidades, e tudo isso teve apoio aí desses modders também que foram contratados, tá? A Bethesda também já incorporou vários mods de Skyrim, Skyrim já tem tantos anos de mercado, e continua tão popular aí por conta desses modders, né, que continuaram trazendo conteúdo para o jogo. E ao invés de nadar contra a maré, por que não apoiar quem quer fazer um trabalho sério, que pode até ajudar a vender ainda mais o seu jogo e manter ele ativo por mais anos, né? Nessa linha, eu penso que a Capcom pode estar com uma visão desatualizada. Igual quando a Nintendo não deixava a galera postar vídeos dos seus jogos, sendo que hoje é a principal forma de marketing que existe, felizmente a Nintendo mudou muito da sua mentalidade, eu acho que ainda dá tempo da Capcom olhar para isso com mais cuidado, de repente ter uma equipe mais dedicada ali, para olhar quem está fazendo um trabalho sério, quem está fazendo um trabalho que realmente pode prejudicar a empresa, tá? Essa é a minha opinião, vamos aguardar os próximos capítulos, eu espero que a Capcom não faça isso ali no Monster Hunter World Iceborne, prejudique o bom momento do jogo com tantas pessoas retornando, né, eu tenho até vídeo aqui sobre isso, se você não viu, dá uma olhadinha, mas qualquer novidade sobre esse assunto eu vou trazer para vocês aqui no canal. O que vocês pensam sobre isso, galera? Deixa aí nos comentários. Não deixe de assistir outros vídeos, como esse Guia Completo das Terras Guias, que vai ajudar muito vocês, esse outro vídeo aqui sobre as melhores armas para os iniciantes, beleza? Ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu e fui!